O SEBRAE está promovendo desde o dia 30 de julho a feira Meu Primeiro Negócio para Empresários e Microempreendedores e pessoas interessadas em montar o seu primeiro empreendimento. O evento oferece oficinas, palestras, cursos e consultorias para os participantes. De acordo com a auxília técnica da micro região do SEBRAE, os visitantes têm aproveitado as oportunidades da feira que termina hoje. Esse ano nós trouxemos uma oficina que se chama SEI, voltada para o empreendedor individual e nós tivemos na sala bem mista, tanto o empreendedor individual quanto as pessoas que já têm o seu negócio há bastante tempo. Essa feira para a gente está mostrando que nós estamos qualificando cada vez mais. O número de empresários inscritos foram muito bacanas. E o Cílio destaca também as parcerias firmadas para realizar este evento, que está sendo realizado no município pelo segundo ano consecutivo. O Paraíso é muito bacana porque tudo o que você precisa as pessoas estão dispostas a te ajudar. Das entidades nós tivemos o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Copasa, nós tivemos a ETFG, a Coparaíso como nossa patrocinadora e a Associação Comercial também. O SENAC, o SENAI aqui com os estandes. Nós tivemos também, até são pessoas que participaram também como apoiadores, mas que estão aqui com a amostra também. Nós temos 20 estandes aqui dentro. A empresária Luana participou das oficinas do Meu Primeiro Negócio e relata experiências positivas. De acordo com ela, o mais importante foi adquirir novos conhecimentos. Eu achei que é um material completo, ele é bem instrutivo, ele abrange muita coisa e ele esclarece muitas dúvidas que o microempreendedor tem nesses momentos. Tiago, que participou da feira em Varginha, veio a São Sebastião do Paraíso em busca de novas ferramentas para implementar seu negócio. Eu achei que é uma oportunidade muito boa para os empresários buscar conhecimento. E eu vi uma propaganda na televisão e no site do SEBRAE e resolvi participar mais uma vez e estou gostando muito. O palestrante e consultor Sebastião Moreira, que está no SEBRAE há 16 anos, destaca a importância dos empresários, mesmo tendo conhecimento na área administrativa, e estarem sempre atualizados. É um assunto de alta relevância que atende a qualquer pessoa que vai criar um negócio, o próprio empresário e pessoas também da área de contabilidade, que poderá agregar alguma informação às que ele já possui. Então o tema é muito importante e realmente as pessoas têm que saber o que é um tributo e quanto do tributo está agregado no seu custo, do seu serviço ou do seu produto. Sem essa informação, o empresário fica realmente, vamos dizer assim, praticando preços e determinadas atuações de acordo com o seu concorrente e às vezes tendo um prejuízo que ele não sabe da relevância dele. Obrigado. 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 Obrigado.